E na próxima semana, na novela Amor Perfeito, capítulo desta segunda-feira, 26 de junho, capítulo 85, Frei Severo encontra-se desesperado diante do anúncio de Gilda e busca orientação jurídica com Júlio sobre o caso de Marcelino, Albuquerque celebra a possibilidade de Lívia estar grávida. Só que antes de continuar este vídeo, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, o resumo online da TV, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho das notificações, assim você não perde as principais emoções da sua novela favorita. E continuando, Verônica cogita abrir um empreendimento após a inauguração do cinema. Maré e Orlando ficam sabendo das ações de Gilda em relação a Marcelino. Darlene fica chocada com as reações de Tânia e Catarina em relação a Gaspar. Orlando ameaça revelar todos os segredos do passado de Gilda se ela persistir em adotar Marcelino. Lucília apoia Gilda. Marcelino descobre o desejo de Gilda em adotá-lo. No capítulo 86, da terça-feira, 27 de junho, Marcelino entra em desespero diante da perspectiva de ser adotado por Gilda, enquanto Maré afirma categoricamente que não permitirá isso acontecer. Verônica assegura a Érico que seu restaurante será um sucesso. Albuquerque fica extasiado com a gravidez de Lívia. Júlio explica a Orlando sua postura contrária à adoção de Marcelino por Gilda. Gilda persiste em se aproximar de Marcelino, mas ele a rejeita. Maré confronta Gilda diretamente. Celeste e as crianças apoiam Marcelino incondicionalmente. Cândida comenta com Anselmo sobre a felicidade de Verônica e Érico. Gaspar promete a Luiz que se vingará de Gilda. No capítulo 87, da quarta-feira, 28 de junho, Gaspar procura Gilda e Luiz aciona Ivan. Gilda confidencia a Gaspar que se apaixonou por Orlando. Cândida interrompe a conversa entre Gilda e Gaspar. Gaspar revela a Anselmo que foi cúmplice de Gilda em um golpe contra Leonel e Maré. Lucília oferece apoio a Gilda. Tânia e Leonor fazem uma proposta ao prefeito. Gilda busca a ajuda de Silvio para neutralizar Gaspar. Tânia se emociona ao encontrar Luiz. Cândida pede a Gilda que dê uma nova chance a Gaspar. Um oficial de justiça entrega a Severo o pedido de guarda de Marcelino solicitado por Gilda. No capítulo 88, da quinta-feira, 29 de junho, Donato e Severo dirigem-se ao encontro de Júlio para discutir sobre o documento de Gilda. Tobias está apreensivo com a possibilidade de perder o amor de Lívia e Albuquerque após o nascimento de seu irmão. Júlio compartilha com Maré, Severo e Donato, que Gilda pode ser beneficiada pela justiça devido a sua situação financeira. Padre Diógenes enche-se de alegria ao ver o estado do cinema de Érico. Júlio anuncia que conseguiu marcar uma audiência com o juiz para tratar do caso de Marcelino. Silvio ameaça Gaspar. Gaspar arma um plano contra Orlando. E no capítulo 89, da sexta-feira, 30 de junho, Gaspar segue Orlando de perto e tenta atingi-lo com seu carro, mas acaba causando um acidente envolvendo Darlene. Orlando prontamente presta socorro a Darlene, enquanto Gaspar fica desesperado. Darlene recobra a consciência e insiste em ficar com Clara, mas Orlando afirma que ela precisa passar a noite em observação no hospital. Orlando confronta Gaspar e decide denunciá-lo a Albuquerque por tentativa de assassinato. Albuquerque alerta Gilda sobre a situação envolvendo Gaspar. Clara fica temerosa de perder a mãe. João fica incomodado ao ver Gaspar próximo a Darlene. Gilda vai ao encontro de Orlando e é surpreendida pela presença de Maré. E no capítulo 90, do sábado, dia 1º de julho, Gilda confidencia a Maré que se apaixonou por Orlando e expressa seu desejo de se tornar mãe de Marcelino. Gaspar se afasta para permitir que João converse com Darlene. Ivan fica surpreso com a genuína preocupação de Gaspar em relação a Darlene. Clara faz uma visita a Darlene. Leonor e Tânia comemoram o apoio de Anselmo à promoção de seu curso noturno. Leonor alerta Tânia sobre o interesse de Turíbio. Severo não é completamente sincero com Júlio quando o advogado pergunta sobre o passado do Frei. As crianças se divertem no cinema. Maré assegura a Ítalo que encontrará uma maneira de levantar o dinheiro para construir sua maternidade. Marlé, Orlando e os freis conversam sobre a proximidade da audiência e Marcelino escuta atentamente. E para continuar por dentro do que acontece na novela Amor Perfeito, se você não é inscrito aqui do canal, quero te convidar para se inscrever agora aqui no canal Resumo Online da TV, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho das notificações. Parabéns! 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 Parabéns!